A Brookfield Incorporações apresenta Norte Premium, o seu passaporte para uma vida exclusiva. O Norte Premium nasce em uma localização especialmente privilegiada da Zona Norte, privilegiada porque oferece amplas possibilidades de mobilidade urbana. O endereço do Norte Premium foi pensado para seus moradores terem acesso rápido e fácil a qualquer parte da cidade. Até um dos maiores e mais completos shoppings do Rio, que fica a apenas 500 metros do Norte Premium. São menos de 5 minutos andando. O Norte Premium da Brookfield nasce para ser exclusivo. No seu padrão de qualidade, no seu conceito. São apartamentos de 2 ou 3 quartos e coberturas de 3 suítes, em um condomínio totalmente premium. Pensado em cada detalhe. Concebido por uma equipe de renomados profissionais. Um lugar feito para merecer você, totalmente exclusivo. O Norte Premium terá apenas 160 unidades, em dois edifícios. Um empreendimento único na Zona Norte. Pensado para pessoas que buscam o melhor da vida de bairro. Com mobilidade, conveniência e muita exclusividade. Norte Premium. O seu passaporte para uma vida exclusiva.